Fala, galerinha! Professor Rigo falando. Nessa aula vamos fazer uma questãozinha da Unesp. A questão fala o seguinte. Em relação ao sistema cartesiano de eixos ortogonais com origem em O00, um avião se desloca em linha reta de O até o ponto P, mantendo sempre um ângulo de inclinação de 45 graus com a horizontal. De O até P, mantendo um ângulo de 45 graus com a horizontal. A partir de P, o avião inicia a trajetória parabólica dada por essa função f de x. Está aqui, trajetória parabólica até chegar aqui no vértice. Ao atingir o ponto mais alto da trajetória parabólica, no ponto V, o avião passa a se deslocar com altitude constante em relação ao solo representado na figura pelo eixo x. Em relação ao solo, do ponto P para o ponto V, a altitude do avião aumentou quantos quilômetros? Do ponto P para o ponto V. Então, o que eu quero, na verdade, é encontrar qual é o y desse ponto P, e qual é o y desse ponto V. O que eu quero encontrar é qual é o y de cada um deles. Aí, vamos lá. O y desse ponto V, ele seria o y do vértice dessa parábola. Então, se você quiser, você pode calcular pela fórmula y do vértice. O y do vértice tem uma formulazinha, menos delta sobre 4a. Ou, então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso, em vez de calcular pela fórmula, que aqui eu vou ter que calcular delta, vai ser b² menos 4aC, vai dar um pouquinho de trabalho. Eu posso fazer o quê? Eu posso calcular o x do vértice, que seria esse valorzinho aqui, o x do vértice, e depois, com esse x do vértice, substituiria aqui e aqui, e o valor de y encontrado seria o y do vértice. Eu acho mais prático, porque a formulazinha do x do vértice é menos b sobre 2a. Vamos fazer, então, esse cálculo. Menos b vai dar menos 14, dividido por 2a, a é menos 1, 2 vezes menos 1. Então, isso aqui vai dar menos 14, dividido por menos 2, x do vértice vai ser 7. Beleza. Aí, como é que eu faço agora para achar esse y do vértice? O y do vértice vai ser o valor que a função assume quando x for 7. Então, vai ficar menos 7², menos 7², mais 14 vezes 7, menos 40. 7² dá 49. Aí, 14 vezes 7, é só fazer a conta aí, vai dar 98. Porque é 10 vezes 7, 70. 4 vezes 7, 28. 70 mais 28, 98. Então, mais 98, menos 40. Menos 49, mais 98, dá 49. 49 menos 40, isso aqui vai dar 9 metros. Então, esse y aqui é 9, né? Esse y aí vai ser 9 metros. Só que eu preciso ainda descobrir quem é esse outro y, né? Porque o que ele quer é a diferença de altitude, né? Em relação do ponto P para o ponto V, quanto aumentou a altitude do avião. Então, eu preciso achar esse ponto aqui, ó. E esse ponto aqui é o ponto de interseção entre a parábola e a reta, né? Porque tem uma reta aqui que continua, né? Que continuaria. Então, o ponto de interseção entre essa reta e essa parábola, o y desse ponto de interseção entre a reta e a parábola vai ser exatamente o y do ponto P, beleza? Aí, a equação da parábola, eu já sei qual é. Menos x² mais 14x menos 40. Mas eu precisaria da equação da reta. Então, quer dizer, essa reta passa pela origem. Lembrando que toda reta tem a forma y igual a ax mais b, né? Aí, como ela passa pela origem, o b é zero. E esse a, que é o coeficiente angular, o coeficiente angular é a tangente desse ângulo de inclinação. Então, no caso, o a vai ser a tangente de 45, que é 1, né? Então, esse a aqui vai ser a tangente de 45, que é o ângulo de inclinação, que é 1. Ou seja, quem é essa reta aí? Essa reta é a reta y igual a x, né? Essa função do primeiro grau, y igual a 1 vezes x, né? y igual a x. E aí, eu vou fazer com que essa função, menos x² mais 14x menos 40, se iguale à função y igual a x. E aí, eu vou ter que resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Vou ter que resolver essa equaçãozinha aqui. Vou passar o x para cá, menos x², aí passa para cá, passa negativo, né? Então, mais 13x, que é 14 menos x, né? 14x menos x, 13x menos 40 igual a zero. Se quiser multiplicar por menos 1, x² menos 13x, mais 40 igual a zero. Aí, das duas, uma. Ou você resolve essa equação tirando delta e tal, achando pela forma de Bhaskara, ou então, você pode fazer pensando aí na soma e produto, né? Porque eu quero encontrar dois números que o produto é 40 e a soma é 13. Porque a soma tem que ser esse número com sinal trocado, né? Então, seria 5 e 8, né? 5 vezes 8 dá 40, 5 mais 8 dá 13. Ah, professor, eu não consigo fazer essa conta aí de soma e produto, não. Eu tenho dificuldade em matemática, eu não consigo fazer por soma e produto, não. Sem problemas. Se não consegue, vai para o delta. Quem vai ser o delta? b² menos 4ac, né? b² menos 4ac. Então, quem vai ser o delta? Vai ser menos 13², menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 40. Então, isso aqui vai dar menos 13² dá 169, 4 vezes 40 dá 160. Só fazer as continhas. Esse delta aqui vai dar 9, né? E aí, quem vão ser os valores para x? Menos b, então, menos menos 13, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 9, dividido por 2a, 2 vezes 1, que vai dar 2, né? Então, isso aqui vai dar 13, mais ou menos 3, que é a raiz de 9, dividido por 2. E aí, eu vou tirar um x linha, 13 mais 3, dividido por 2, e um x duas linhas, 13 menos 3, dividido por 2. 13 mais 3, 16, dividido por 2, vai dar 8. 13 menos 3 dá 10, dividido por 2, vai dar 5, que eu já sabia que os valores aí iam ser 8 e 5, né? Aí, você vai dizer, professor, mas espera aí, vai ser 8 ou vai ser 5? No caso, não sei se você consegue perceber, mas se eu continuar essa reta, ela iria intersectar a parábola de novo em outro ponto, né? Outro ponto aqui. Então, existem dois pontos. Tem esse ponto aqui e tem esse ponto aqui. No caso, esse primeiro ponto tem que ser o menor, né? Um x vai ser 5, outro x vai ser 8. Só que a reta não continua, a reta acaba aqui, né? Então, esse outro ponto aqui não existe, né? O que eu estou procurando é só quando o x é 5. Ah, professor, então vai ser de 5 para 9, né? Não, tenha calma, porque tudo bem que como o x é igual ao y, quando aqui o x for 5, o y vai acabar sendo 5 também, né? Mas foi coincidência só pelo fato do x é igual ao y, né? Então, aqui é 5, aqui é 5 também. Então, quer dizer, de 5 para 9, a altura, o aumento da altura foi de 4 quilômetros, né? De 5 para 9, aumento da altura e 4 quilômetros. Gabarito, letra D de dado. Então, questãozinha bem enjoada, né? Bem, bem, é complicado, uma questão difícil, né? Porque você tem que fazer muitas coisas, né? Cálculo do vértice, cálculo desses valores aqui de x dos pontos de interseção e ainda lembrar essa observaçãozinha de que o coeficiente angular de uma reta, né? De uma função de primeiro grau é a tangente do ângulozinho de inclinação, que nesse caso é 45 graus. Beleza? Gabarito, letra D. Essa foi mais uma questão do nosso quadro AXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.